É a esposa. Na época era namorada, né? Na época ela era namorada. Ela sempre te apoiou? Sim. Nossa, cara, a Letícia sempre ficou junto ali. Cara, ela me ajudou muito. Quando eu terminei a faculdade de cinema e fui voltar pra minha cidade, cara, ela veio junto comigo e a gente meio que desmontou o apartamento inteiro e os dois juntos, levando sacola de quadro, livro pra caramba. Nossa, cara, a gente passou por bons bocados juntos aí. Eu sempre falo. Como que você conheceu ela? Ela me conheceu nessa época que eu era gordinho. Ah, é? Olha! Essa aí, então... Essa é, pra casar mesmo, né? A gente se conheceu, só que assim, ela me conheceu, na verdade, num dia muito tenebroso da minha carreira de aluno, né? Que foi o dia que eu discuti com um garoto na sala por causa de uma situação assim, um menino que me importunava há muito tempo e eu comecei a bater nele, alucinadamente, juntou três professores pra me tirar de cima dele e os caras não me tiravam. Nossa, a raiva foi em nível... Foi, foi. E eu fazia, sempre fiz artes marciais, né? Então eu já treinava karatê na época e tal. A galera juntou na escola pra ver em volta e ela era uma das que tava lá olhando. Tipo, e é engraçado, eu fui reconhecê-la, porque eu não... Quando eu vi ela a primeira vez, eu falei assim, pô, eu já vi essa mina em algum lugar, cara. Mas nunca... Nunca vi o Tchan. Quando ela falou da onde me conheceu, eu quis entrar debaixo da mesa, assim, de vergonha, cara. Olha o momento que ela te conheceu, né? Foi uma balada. Foi uma balada, foi um open bar. Eu não sou o cara de festa, não sou o cara festeiro. Gosto, tipo assim, sair em galera pra conversar, beber, comer uma coisa bacana e tal. Balada também, a gente tava falando aqui no negócio da idade, já não dá mais, né, cara? É. Ficar a madrugada em pé, encher na cara. A gente entra, já procura um banquinho pra sentar, né? A gente tem lugar pra sentar. É isso aí. Já vai aqui, ó. Olha, pegou bem o vídeo de hoje, né? Já vai aqui, já. Aí tô nesse open. Detalhe, eu não ia nessa festa. Quem juntou a gente, que é o nosso padrinho de casamento, inclusive, meu assessor, deve estar assistindo aí, o Léo, ele falou, mano, vamos na festa. Falei, cara, não vou. Vou ficar num open bar cheio de molecada, enchendo a cara. Não vou, não vou. Cara, vamos. Falei, eu só vou se você me fizer... Prometeu o seguinte, que ele tava organizando a festa. Posso ficar no bar? E eu posso levar um caderno? Falei, mas o que você vai fazer com o caderno? Falei, eu vou fazer uma pesquisa. E foi. Pode. Falei, então beleza. Eu sempre gostei de estudar muita coisa paralela à psicologia, né? Ah, é, a balada deve ser um ambiente interessante pra se estudar, né? Eu tenho até hoje isso aí, cara. Eu registrava o quão a pessoa se julgava atraente antes de beber. Eu falava, depois que você tomar um 5 shots, você volta aqui que eu vou fazer a mesma pergunta. Você falava mesmo? A pessoa se sentia muito atraente. A maioria se sentia muito atraente. Tipo assim, eu falava o seu nome. Quanto você sente 0 a 10 agora antes de beber. Ah, 8, 5, 6. Hora que você voltar, depois você beber e tal, você volta aqui e me procura. Claro que não era experimento científico feito na rigor do hiperpositivismo de Popper, mas era ali um princípio do pensamento científico ali na aplicação. E numa dessa, eu registrando todo mundo, veio uma menina muito gatinha e falou que era energético. Falei, ué, mas não vai beber? Poxa, eu não vou nem pesquisar desse jeito, né? Falei, ué, mas eu expliquei. Falei, fazendo uma pesquisa aqui, não, eu não bebo. Aí eu falei, opa, me chamou a atenção duplamente. Falei, quem é essa menina? Né? Aí eu fiquei de olho nela. E é engraçado, porque ela conta um negócio que eu não lembro, mas provavelmente é verdade. Eu sou muito alto. Qualquer pessoa perto de mim acaba sendo muito baixinha. Eu sei. Não é? E calhou de nesse dia estar um sol e eu estar de raibã. E ela se afastou uma hora lá no campo, enfim. E eu saí do bar também uma hora pra ficar no meio da pista com a galera. E eu estava com a raibã e eu fiz exatamente isso aqui. que eu fui olhar pra perna dela e eu fui subindo pra olhar pro rosto dela. Então eu fiz isso aqui, ó. Quando eu fui subindo eu cheguei e ela estava assim olhando pra mim. Oi? Tu não posso ajudar? Então ela conta até hoje. Tipo assim, meu, você fez um scanner assim até chegar no meu rosto. Tipo filme assim, né? Levanta. É, bem chavoso, né? E cara, foi ali. Conversa vai, conversa vem. Aliás, conversa vai, conversa vem não. Ela com o grupinho dela. Eu com o pessoal da organização da festa. E eu sempre fui de... Como eu falei, eu observo tudo. E falei, bom, eu vou chegar nesse grupinho. Tem uma história muito legal disso também. Uma vez que eu tirei um cara da mesa não era nem namorado dela, não era nada, não tinha nem ficado com ela. Eu cheguei expulsando os caras da mesa dela com uma estratégia muito boa de linguagem corporal. Vou passar pra vocês aí. Ah, querendo saber. Tirei os caras da mesa. Bom, enfim. Mas aí eu cheguei e falei, cara, eu preciso identificar quem que é a líder do grupinho dela. Do grupinho de meninas. Identifiquei. Falei, ah, é nessa que eu vou chegar. Puxar papo. Se ela me liberar o pedágio, eu converso com a menina. Porque não adianta, cara. Grupo, você tem que abordar o líder. Hum, interessante. Não adianta. Se você for tentar ganhar um de cada vez e o líder negar, há cinco vão embora. Então todo grupo tem um líder. Todo isso. É natural. Mas pode ter mais de um líder no mesmo grupo? Pode, mas em nível hierárquico, biologicamente, sempre vai ter alguém que responde um pouco mais. Isso é curioso. Contextualmente, isso pode mudar. Por exemplo, pai e mãe. Não tem contexto em casa que a mãe manda mais e o pai manda mais? Sim, verdade. É isso. Contextualmente, isso muda. Mas aí que vem o ponto. Identifiquei a líder. Como? Linguagem corporal. Todo mundo, todas as meninas do grupo estavam viradas pra ela. Tronco virado pra ela. Os pés apontando pra ela. Ela cortava todo mundo com a voz. O pessoal tava aqui. Então, não sei o que, não sei o que lá. Tá bom. Ela sobressai na voz, a linguagem corporal, todo mundo aponta pra ela. Ela é a líder. Vou conversar com ela. Nesse dia, o pessoal tava bebendo e fazendo guerra de batatinha frita. Bagulho ridículo. Puta vergonha ali do cacete. E eu falei, cara, eu preciso chegar nessa conversa aqui que eu vou fazer. Eu fui com a estratégia, juntos venceremos. Peguei o meu amigo, né? Falei, cara, vamos comigo. Cheguei com o Léo. Ele falou, mas o que eu vou fazer? Eu falei, só vem comigo. Só vem. Aí eu peguei, cheguei pegando uma batata e jogando na cabeça dessa menina. Foi engraçado, porque ela virou, o grupo inteiro virou pra falar comigo. Tipo assim, como você ousa, bitch? Mexer com a nossa líder. Aí eu peguei e falei assim, ó, foi ele. Falei assim, aí a menina rachou o bico, porque ele teve uma reação tão natural, tipo, ele tava moscando. Ih! Ele é meio bobão nesse momento, uma cara meio de bobão. Ele tá me xingando pra caralho agora. E aí a menina rachou o bico. Aí eu falei, não, meu, desculpa, que vocês estavam tão entretidos aí que, meu, não tinha como chamar a atenção de vocês e tal. Comecei a conversar com a Letícia. Te conheço de algum lugar. E é aquele, é igual a entrada aqui do episódio. Te conheço de algum lugar. É, já vi você antes. Aí ela, eu também. Aí eu falei, toim. Aí eu falei, é, conhece, né? Dá um, eu lembro de você gordinho brigando na escola. Falei, puta que pariu. Nossa, não era a lembrança que você queria que ela tivesse de você. Não, nenhuma, né, cara? Nenhuma. Já tava diferente, já tinha mudado e tal. Falei, nossa. Mas deve ter sido marcante, porque ela lembrou de você mesmo assim, né? Não é? De você estando diferente e tal. E lembrou, e eu falei, meu, como assim? A gente começou a conversar. E passou muita coisa, enfim, comecei a conversar, passamos por umas situações que a gente quase terminou e era uma paranoia minha. Eu falo muito isso no meu curso O Poder do Pensamento Lógico. Como a gente inverte, a gente acaba, muitas vezes, pensando com emoções e gerando distorções de realidade e não questiona. A gente vai lá e fala assim, ah, eu não sou bom pra isso. E eu não sou bom pra isso. Mas peraí, por que eu não sou bom pra isso? Onde que começou essa conversa? Quem que falou? Por que eu não sou bom? Você não questiona. A gente tem o hábito de aceitar pensamentos negativos, beleza, né? Que na terapia cognitivo-comportamental chama-se pensamentos automáticos, né? Mas eu pulei a etapa de novo. Ah, mas é normal, né? É, conversa vai, né? Conversa vai, às vezes surge uma coisa que a gente quer saber. Eu sou a Zé Palestrinha, viu? Se eu estiver falando demais. Ah, não, a gente adora quem fala bastante. Vou contar só. Quando a pessoa fica... Aham. Sim. Tá? É, eu sou metaforando mesmo. É. Eu sei que você fez isso. Pode, pode palestrar à vontade aí. Eu vou só falar da situação, enfim, teve um dia que eu saí de um show de stand-up e eu tava muito poderoso, assim, sabe? Você sai muito... Foi um show bom. Foi um show muito bom, cara. Foi um show na academia que eu treinava. A galera compareceu em peso, todo mundo... Cara, você sai daquele evento assim, meu, que da hora, eu posso fazer qualquer coisa. A gente saiu e foi pra um barzinho que tinha lá. Falei, meu, vamos, vamos. Hoje eu vou encher a cara e tal. A gente chega no barzinho, tá? Na época não era nada, mas enfim, tá a Letícia lá com duas amigas dela e dois malas. Eu falo mala. E os malas nitidamente puxando o papo. Cara, eu falei com a Letícia aquele dia, tinha conversado por WhatsApp. É, não tinha rolado nada. Não rolou nenhum clima. Mas eu tava tão no ímpeto que o meu amigo falou assim, mano, não é aquela mina que se troca a ideia? Falei, vamos tirar esses merda dali. Aí eu falei assim, cara, vem na minha. E o Léo, cara, o Léo é parceiro, o Léo topou, falou, demorou. Eu cheguei correndo, nossa cara, falei, mano, cara, você não faz ideia. Mano, na boa, cara, parabéns, velho. Cara, falei, parabéns. Você era bem cara de pau, né? Muito. Pra quem era tímido pra caramba, né? Exatamente isso. Não, mas esse dia eu tava com o capeta no corpo, tava empagado. Falei, mano, parabéns. Velho, a mina que você tá pegando é muito gato. Inclusive, ela tá falando de todo mundo de você lá. O cara falou, que mina? Falei, mano, tá vendo aquela ruiva? Faça ideia, quem que era? Apontei a esmo. Aí o cara, sério? Falei, mano, você não pegou ela. Detalhe, eu falei, pegou porque era a linguagem do grupo, tá? Não, falei, cara, então se eu fosse, eu dava uma corrida lá. Os caras, não, deixa eu ver isso aí. Saíram, eu sentei na mesa, o Léo falou, quem que era? Falei, faça ideia. Se foda. E ali foi quando, a primeira vez, eu sentei na mesa, todas as meninas deram risada da mesa, a Letícia inclusive, eu falei, e aí meu, quando você vai ficar lá de me enrolar? Falei, me enrolar o quê? Falei, vamos sair, eu fico me enrolando toda vez. Você nunca conversou comigo. Falei, eu tô conversando agora, bora. E aí começa a nossa saga. Foi aí, cara. Foi aí que começou, saímos, a primeira vez que a gente saiu no cinema, a mãe dela chocou a ela estuprador. Por quê? Porque ela foi junto e quis ficar escondida. É muito bom, minha sogra, ela quis ir e ficar nas, a gente marcou um cinema no shopping. E ela quis ficar nos quiosquinhos, olhando, pra ver quem era eu. Só que ela é muito discreta, minha sogra. Ela pegava e ficava assim, com o jornal. Ah, super discreta. Super discreta. Parecendo Mr. Bean, sabe? Fazendo investigação. Ela ficava assim, ó. A Letícia, mais discreta ainda, virava e fazia assim, ela tava conversando comigo aqui, mexendo o cabelo, ela virava pro meio da prazimentação, fazia assim. E aí foi isso, cara. Mas ela é filha única? Não, ela tem duas irmãs. E a filha mais nova, é a caçula. Já dá pra entender onde que vai parar, né? E o ponto que eu falei pra você do término, foi assim, a gente começou a namorar, eu nunca tinha namorado. Ela é minha primeira namorada, eu sou a primeira namorada dela. Mas a primeira, tipo, tudo assim? Não. Não foi sua primeira vez? Não, não. É, mas... Na voz até caiu. Não. Mais uma fã. Nossa, perdi a linha de raciocínio. A gente começou a namorar, eu nunca tinha namorado. Então eu não sabia como que era a dinâmica de relacionamento. E é interessante quando você cria contato com alguém, porque junta a cultura do outro e o seu, né? E aí você começa a comparar e tal, né? Cultura, a forma como foi criada na família, né? Criação, cultura. Às vezes a pessoa, de fato, tem algumas coisas que é meio do jeito dela, né? E, cara, eu tinha todo aquele complexo Ah, as pessoas não vão gostar de mim, né? De moleque. E eu comecei a encanar. Falei, acho que ela não gosta de mim não, cara. Né? Na época, eu tinha algumas formações já em linguagem corporal. Eu lembro que eu via, tipo assim, ela ficava parada, tipo, do meu lado. E eu tava, tipo, aí, aí, meu, que legal, vamos conversar, né? E aí, tipo, eu ia falar alguma coisa, eu pegava na mão dela e eu vi que ela ficava, tipo, meio pegada frouxa, assim, sabe? Mas, cara, e isso era a minha interpretação na época, limitada pra caramba. Falei, meu, ela não tá querendo pegar na minha mão, eu tô falando sozinho. Eu acho que não tá tendo uma reciprocidade aqui. E eu lembro que, tipo, o ponto foi quando eu comprei uma aliança de namoro pra ela, ah, quero, vamos pegar e tal. E ela foi no médico um dia e perdeu a aliança. E, cara, ela não me contou. Eu descobri, tipo, duas semanas depois. Eu falei, vai, você não me contou? E ela ficou, tipo, nervosa. Eu falei, meu, eu tô ficando louco, não é possível. Ela não conversa comigo, o pai de aliança não me conta, não tem reciprocidade, não tem espelhamento gestual. Eu acho que essa pessoa não gosta de mim, cara. Só que aí, na hora, eu pensei assim, não, eu pensei, tipo, é melhor terminar agora do que terminar depois e eu viro um namorado banana, parará, parará, parará. Paranoia, 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 né? Eu falei, mas peraí. Igual o meme. Peraí. Que evidência eu tenho do que eu tô falando? Será que não sou eu que tô alucinando? E aí ficou isso na minha cabeça. Eu falei, como que eu posso fazer isso? E aí entra a parte do Vitor Santos, daquela série do Psicopata. Nossa, assisti. Assisti, muito boa. Já tô esperando a... Prazer, sou eu. Ah, é? Você já foi eu? Ai, meu Deus, que medo. Aí eu pedi o caderno. O caderno, né? O caderno. Esse caderno. Você tem esse caderno ainda? Tenho todos. Eu tenho um caderno por ano, só pra anotação pessoal. Aí eu tenho um caderno de roteiro, um caderno de linguagem corporal, um pra cada coisa. Isso aí, ó, vale ouro, hein? Futuramente, quem sabe, vira até... Eu espero, cara, porque eu guardo muito bem, viu? Espero que algum dia apareça no museu. Ó o meu lado leonino. Tá vendo? Mas aí peguei esse caderninho, falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos analisar aqui, então, comentar tudo o que eu acho. Aí é uma técnica de escrita terapêutica. Eu peguei uma caneta numa cor, coloquei tudo o que eu achava que era um problema. Ah, eu acho que é isso, que é isso, que é isso. Aí com a outra cor, e com a esquerda, porque eu sou ambidesto, escrevo com as duas mãos, eu fui lá e coloquei assim, por que você acha que é um problema? Por que não sei o que? Porque lá comecei a criticar tudo o que eu mesmo falei. Talvez você não esteja alucinando, talvez a sua criação não foi diferente da dela, talvez ela não esteja apenas tímida. Eu nunca tive contato com ninguém, pô, primeiro namorado, né? E aí quando eu fiz essa autoanálise, eu falei, beleza, posso estar alucinando, como nós vamos saber? Vamos dar um prazo, pra gente, não pro outro, a pessoa tem até três meses pra me provar que você me ama, não tem nada a ver. Eu falei, vamos fazer então o seguinte, vamos dar um prazo de observação pra tirar a limpa, se não é nóia minha. Olha assim, então vamos lá, eu vou cinco meses aqui, eu vou ter um controle aqui pra observar se os comportamentos que ela tem são de origem de vergonha, e aí eu vou conhecer mais ela, vou conversar com ela, ou se realmente são emoções negativas quando tá comigo. Cara, não deu outra, eu comecei a perceber. Ela era envergonhada pra falar com todo mundo, com as amigas. Na casa dela não tinha cultura de se abrir emocionalmente. Com os pais não tinha essa cultura. A gente ia conversar sobre qualquer coisa. Ela precisava falar sobre situações pessoais dela, ela ficava tão nervosa que ela saia pra vomitar. Nossa! É. De tamanho era o ataque de pânico que ela tinha. Aí eu falei, bom, não tem nada a ver. Não é que a pessoa não gosta, são sinais... Era nóia realmente do seu país. Era nóia minha, ela só é tímida, cara. Pra ajudar, depois, não chegou a dar cinco meses, né? Deu mais ou menos uns três meses assim, eu falei, é nóia minha, vamos que vamos, tá show. Um dia ela veio assim e tal, a gente já tava conversando pra caramba, era outro rolê de tal, totalmente diferente. Aí a gente, lembra que a gente tava conversando, ela começou a chorar e falou, meu, eu não sei nem como te falar isso, eu achei que a gente ia acabar terminando porque você não entendeu. E eu nunca tinha mostrado pelo caderno, hein? Você me entendeu e continuou conversando comigo mesmo quando eu não conversava com você, eu queria conversar, mas eu não conseguia porque eu era tímida, eu saía pra vomitar porque eu queria contar coisa pra você, mas eu tinha medo de você me julgar. Em casa, eu nunca conversei com os meus pais, então tipo assim, na hora eu falei, yes, acertei. Claro, massageia no meu ego. Mas olha como que é a situação. Quando você prioriza seus medos passados, as paranoias que você teve, você não julga com a lógica. Você vai sempre julgar, é igual você pegar um óculos e colocar um raibã embaçado. Você vai ver isso, tudo embaçado. Você tem que pegar e tirar esse raibã e olhar e falar, pô, peraí, a realidade é outra. Não tem nada embaçado aqui. É, mas é difícil, deve ser bem difícil fazer isso, né? Bem difícil. Porque uma coisa é você analisar os casos aí e tal, mas quando você tá emocionalmente envolvido, aí é que... A mãe da Suzane von Richthofen não era psicóloga? Pois é, né? Não previu o comportamento da filha? Muita gente fala, né? Mas não é, cara, não tem nada a ver. Ela tava emocionalmente envolvida. Que mãe que vai esperar que a filha vai tentar matar ela. Nossa. Não é?